Nesta casa onde moro, me arvoro em ser feliz Que o cravo beijou a rosa e lua nova vem ter tis Nesta casa onde eu canto, fez-se um manto de alegria Fiz o meu porto das flores, pros amores que há em mim Mas já não estás nos aromas do lugar Fez-se escuro onde era a sola Nesta casa onde eu choro, só eu moro com o meu penar Já não há porto das flores e os amores, já não há Não há mais porto das flores e os amores, já não há Mas já não estás nos aromas do lugar Fez-se escuro onde era a sola Nesta casa onde eu choro, só eu moro com o meu penar Já não há porto das flores e os amores, já não há Não há porto das flores e os amores, já não há Não há porto das flores e os amores, já não há porto das flores e os amores, já não há porto das flores e os amores, já não há porto das flores e as 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 fl